Fala pessoal seja muito bem vindo aqui no canal e no vídeo de hoje nós vamos fazer uma receita de kitkat de prestígio muito fácil simples de fazer eu tenho certeza que depois desse vídeo você vai correr lá no supermercado agora vai comprar os ingredientes e vai fazer esse kitkat aí na sua casa beleza então hoje você vai aprender fazer o seu próprio kitkat e a receita de hoje é de prestígio existe várias outras receitas mas hoje nós vamos fazer de prestígio então pega aí papel e caneta para você anotar que você vai precisar de correr lá agora no supermercado para você comprar para você fazer o seu kitkat tá bom e hoje vai ser de prestígio não é difícil de fazer muito simples eu comprei a forminha para fazer esse kitkat e antes disso vou pedir para você se inscrever no canal e também ativar o Sininho para notificação dos próximos vídeos tá bom e também nos segue lá no Instagram e também na nossa página lá no Facebook tá bom então você vai precisar primeiramente de uma caixinha de creme de leite você vai precisar de um pacotinho de 100 gramas de coco ralado e uma caixinha de leite condensado agora nós vamos pegar aqui uma panela nós vamos colocar aqui o leite condensado e isso ainda fora do fogo tá isso aqui nós vamos levar no fogo para gente fazer o nosso brigadeiro de coco agora nós vamos colocar aqui o creme de leite somente uma caixinha de creme de leite agora nós vamos colocar aqui agora nosso pacotinho de coco ralado tá colocou esses três ingredientes na panela antes levar ao fogo nós vamos misturar primeiro nós vamos misturar tudo eu vou misturar aqui ó até misturar bem para depois a gente lá para o fogo para gente é fazer aqui o nosso brigadeiro de coco vai ser o nosso recheio e enquanto eu misturo aqui eu vou apresentar para vocês esse ebook aqui ó de trufas lucrativas no e-book você vai aprender mais de 50 receitas de trufa você vai aprender tudo sobre recheios embalagens você vai aprender a divulgar suas trufas você vai aprender a decorar elas vai ter receita de trufas insufladas e de bônus vai ter receitas de doce de leite caseiro e também vai ter receitas né de se não me engano pão de mel tá bom o link vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo dá uma clicada no link lá para você conhecer o e-book e-book é muito interessante e se você baixar esse e-book você vai estar ajudando o nosso canal tá bom é agora eu coloquei aqui no fogo baixo vou mexer aqui até chegar no ponto o ponto é esse aqui ó na hora que ele engrossar bem e a gente fazer o teste quando estiver abrindo aqui o mar vermelho é porque já tá na hora de tirar aí a gente já tirou coloca no prato espera esfriar coloca aqui um plástico filme aqui para tampar ele depois leva para geladeira deixa pelo menos umas três horas lá ele criar uma consistência para ficar mais fácil da gente encher as forminhas tá enquanto isso eu vou derreter que o chocolate para gente colocar aqui na nossa forminha de acetato eu até procurei a as forminhas de três peças de silicone para ficar mais fácil mas eu não encontrei eu encontrei essa aqui mesmo de acetato nós vamos trabalhar com ela e eu vou colocar aqui o chocolate primeiramente nós vamos fazer as casquinhas antes de colocar o recheio eu vou espalhar com o chocolate eu vou colocar aqui ó se você não tiver encontrando essa forminha na sua região eu vou deixar o meu link de afiliado da chopin aqui embaixo e na chopin você encontra tá você pode fazer o pedido dessa forminha pela internet usando o meu link de afiliado da chopin vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo e vamos espalhar aqui o chocolate um pincel vou modelando aqui para formar casquinha se você viu que a casquinha ficou muito fininha aqui que você vai fazer você faz a casquinha leva para geladeira deixa ele endurecer depois você tira e passa mais uma camadinha de chocolate tá porque se você deixar a casquinha muito fina ou a forminha ficar transparente o seu kit quiet vai quebrar na hora que você for desinformar aí vai estragar aí o seu trabalho tá vendo eu vou espalhar aqui com esse pincel na hora que você vê que não tá aparecendo é a parte acetato no fundo ou na lateral aí já dá para fazer a casquinha se tiver aparecendo você leva para a geladeira deixa endurecer tira de novo passa mais uma camadinha de chocolate essa forminha aqui não gasta quase chocolate nenhum a forminha muito pequena e dá para você rechar aqui tranquilo tá se você quiser também saber tudo sobre como surgiu os kit cats a história é muito interessante eu fiz um vídeo falando sobre como surgiu os kit cats tá é vai estar aqui embaixo o link desse vídeo aqui embaixo na descrição do vídeo e também no final desse vídeo eu vou deixar é o card dele lá tá aqui ó já formei aqui as nossas casquinhas já coloquei o chocolate eu vou levar para a geladeira deixar lá pelo menos uns 10 15 minutinhos nós vamos tirar e passar o recheio colocou o recheio aqui tá bom cada forminha aqui ó tem 9 kit cats aqui tá o recheio já tirei da geladeira e agora eu já tirei aqui as forminhas já formada a casquinha na geladeira e agora nós vamos rechear vou colocar aqui o nosso recheio de coco que ficou muito bom tá esse jeito que a gente fez aqui tem gente que não usa o creme de leite eu já gosto de usar o creme de leite porque dá fica um pouquinho mais cremoso fica mais gostoso ó uma faca ou uma colherzinha pequena que você tiver você consegue para te auxiliar e para você rechear pronto aí você vai modelando assim ó aí você deixa pelo menos uma borda de chocolate em cima para que na hora que você for fazer a tampinha ficar mais fácil para desenformar e não quebrar um kit cat pronto aí se você quiser achar que o kit cat tá caro no supermercado você mesmo pode fazer o kit cat em casa e agora nós vamos tampar nós vamos derretir mais um chocolate chocolate e esse chocolate aqui aquele ao leite com meio amargo aquele que tem embalagem azul e laranja nos alguns distribuidores eu tenho certeza que você vai encontrar ou no supermercado a gente gosta de trabalhar com ele fazendo uma propaganda aí de graça aí para a marca nós vamos tampar um e depois nós vamos voltar para a geladeira de novo e deixar por mais ou menos aí uns 10 a 15 minutos ou então quando a forminha tiver russa né é porque já tá na hora de desenformar se você levar para o congelador deixar lá uns 10 a 15 minutos vai ser mais rápido pronto aí você dá uma batidinha assim para tirar o ar e agora chegou a nossa hora de desenformar olha como é que fica fácil para desenformar ó tá vendo ó você tira com cuidado para você não quebrar porque ele é um pouco mais sensível do que a trufa ó aí ó já vamos formar aqui o nosso kit cat aí você pode fazer do sabor que você quiser você pode fazer de morango eu nem sabia eu fui fazer essa pesquisa sobre os kit cats que está no vídeo que eu acabei de falar com vocês que vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo a história dos kit cats é existe milhares de sabores de kit cat milhares é a gente só encontra alguns né no supermercado mas existem inúmeros sabores de kit cat aí com a faca você vai consertando aqui tirando essas bordinhas que sobram pra ficar bonito o acabamento se você quiser também você que vem de trufa e quiser vender o seu próprio kit cat é um diferencial aí pra você vender na rua aí você pode colocar 4 tabletinhos desse aí num saquinho e pôr pra venda você pode vender aí a 5 reais um pacotinho com 4 tabletinhos desse aqui você também vai ganhar dinheiro da mesma forma gasta bem menos chocolate do que a trufa e tá pronto aqui o nosso kit cat de prestígio aí eu com recheio de coco olha que legal e agora é só fazer a alegria da criançada e se você quiser vender então tá aí mais aí uma opção pra você vender kit cat tá bom então espero que você tenha gostado desse vídeo espero que você compartilhe esse vídeo pra mais pessoas pra que outras pessoas também possam aprender a fazer em casa tá bom quero te agradecer um forte abraço e até o próximo vídeo valeu tchau